MÚSICA Vou dar início então à minha apresentação. Olá, bom dia. O meu nome é Claudio Cunha. Ok, eu tinha um problema. Quando o meu primo nasceu, eu fiquei a tomar conta dele com a minha avó e sempre que ele chorava, ou andávamos com o intercomunicador, ou então nem sequer o óbvio mexer. Bom trabalho. Estou aqui perante também uma aluna muito dedicada, que vem sempre a todas as aulas, sempre muito insatisfeita. É uma marca de cigarros 100% naturais, de forma a substituir os cigarros convencionais. O meu nome é Pedro Ramalho e eu irei agora apresentar-vos o meu projeto de prova da prisão profissional, chamado PIXI. Legenda Adriana Zanotto